Oi gente, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo longo aqui do canal e hoje é dia de pescaria. O vídeo não foi planejado, então vai ser um pouco com áudio original, um pouco narrado e assim nós vamos. Esse rio fica a 500 metros da minha casa. É bem pertinho, a gente vai de carro que é pra levar as coisas com mais facilidade. E já adianto que esse rio é muito bom de peixe e muito bom pra tomar banho na época da seca. Aô, vamos aqui, velho! Uhul! Tá com a Lepau! Olha essas praias, que trem mais bonito! Nossa, que trem mais bom, hein? Que boa! Boa, 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 que boa! Tá bom, tá aqui, tá na boca. Bem que podia aparecer uma onça aqui pra mim filmar pro seguidor, né? Eu acho tão bonito esse efeito que ele faz na água por causa da hélice. Quando faz curva dá um frio na barriga. Gente, agora eu vou narrar pra explicar por que que eu tô jogando milho na água. Isso aí serve pra chamar os peixes. A gente vai pescar pial. Na verdade é a nossa intenção, né? Pescar pial. Mas se vir outro peixe, seja bem-vindo. Primeira jogada! O pai nem jogou o anzol dele na água, eu já tô pegando peixe. Uhul! Aqui é pescadora! Tá com? Um pacuzão bonito. Mostra ele. Meu pai nem jogou o anzol na água, eu já tô pegando o segundo peixe. É o pacu, olha. Olha! Olha o pacuzinho aí. Esse é muito pequenininho, vou soltar ele pra ele crescer mais. Oi! E essa isca que a gente tá usando é soja. Meu pai faz uma misturinha de soja com água e açúcar e faz essa isca aí. Esse é pescador experiente, ó. Nem sofre pra tirar o peixe. Aqui pra não brincar, rapaz. Outro pacu. Tá bolando tudo ali. Olha essa Mais bonita ainda Gente, virou essa bagunça aí no vídeo Porque bem na hora que meu pai tava filmando Eu pegar o peixe O peixe pegou no anzol dele também E pelo amor de Deus Esses barulhos esquisitos aí É o peixe que tá fazendo Vai levar garim com ele É porque antes eu perdi um Porque puxei forte demais E o outro eu perdi Porque eu puxei muito fraco Tem que tomar água Tomar água antes de jogar Porque não dá tempo Pegou? Pegou? E aí Só que eu vou jogar o peixe que vai pegar Perdeu? E aí Eita Está bravo Ele não quer sair da água de jeito nenhum Rapaz Rapaz Está bravo Deixa eu te filmar Deixa eu te filmar Homem E aí E aí E aí Mato Gros vai bonita! Tem uma ilha aqui no meio do rio. Olha uma família de capivara! Olha, tem filhotinho! Que bonitinho! O bicho é praga, mas eu queria levar pra casa! Corre neném, que nós pegamos você! E a capivara tá achando que tá muito bem disponível lá no meio do mato. Acabei de voltar da pescaria com meu pai e tá cheio de porco no mato aqui dentro desse mato aqui. Tem um cheiro forte deles e ouvindo o barulho deles batendo os dentes. Enfim, a gente pegou 20 peixes, soltamos 15 e ficamos com apenas 5. Levamos pra casa, limpamos, colocamos no freezer e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou do vídeo, já se inscreva aqui no meu canal pra eu postar mais vídeos longos. Já peço desculpas porque esse vídeo foi um vídeo bem amador, mas se vocês curtirem comentarem muito, eu vou gravar mais vídeos e vou me dedicar mais a essa plataforma aqui. Gostou do meu vídeo? Então se inscreve aí!